Unimed, o melhor plano de saúde do Brasil. Doutor, nós já estamos ao vivo, muito obrigado pela sua atenção, sua imagem está excelente, já chega para nós aqui em 4K inclusive, e é uma alegria muito grande recebê-lo para falarmos de um assunto tão sério. Doutor, muito obrigado por atender a equipe de reportagens da W Sports. Como vai o senhor? Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Tá bom, a gente vai falar de um assunto extremamente importante, né? Queria falar um pouco do doutor. Doutor, qual é a sua especialidade, né? A gente sabe do que vamos falar, mas é um protocolo a gente apresentar. Quais são as suas especialidades, doutor, na área, por favor? Então, eu sou neurologista, formei em 1994, fiz a residência médica após graduação aqui em Ribeirão Preto, e... estão me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente, o som está lindo. Aqui em Ribeirão Preto, fiz a especialidade em urgência neurológica, e doença cérebro-vascular, e sou um dos coordenadores do serviço de neurologia da Unimed, aqui do Hospital da Unimed de Ribeirão Preto. Que, aliás, é um dos hospitais premiados, né? O Hospital da Unimed é simplesmente fantástico. Eu já passei por lá com uma cirurgia de apêndice, e realmente é um hospital hotel, né? A recuperação dos pacientes, enfim. Doutor, dia 29 de outubro, dia da prevenção do AVC. Esta doença tem crescido em meio aos brasileiros, doutor? E qual foi a influência da pandemia nesta doença, o acidente vascular cerebral, o popular derrame cerebral? Quais foram os efeitos da pandemia, né? No crescimento desse problema de saúde tão sério que nós temos aqui no Brasil? Essa foi uma preocupação muito grande de toda a sociedade de doença cérebro-vascular, porque com a pandemia, os pacientes deixaram de procurar assistência médica, e com isso pioraram os fatores de risco, e também retardaram a procura do serviço de urgência, quando constatado os sinais clínicos de AVC. E como o tempo para a chegada no hospital é um tempo relativamente curto, para a gente conseguir estabelecer as medidas terapêuticas, então realmente houve uma grande preocupação em relação a esses aspectos. Com relação à doença, propriamente dita, ela tem crescido, mas também porque, pela expectativa de vida da população, e também por conta das doenças diretamente relacionadas, como hipertensão arterial, diabetes, aumento de colesterol, triglicérides, sedentarismo, e estilo de vida da população também ter mudado. Então é uma doença altamente prevalente. Bom, doutor, isso é muito triste mesmo, né? Porque os exames de HDL, LDL, colesterol, triglicérides, apontam para situações bastante delicadas com a doença. Doutor, como saber que a pessoa está tendo um derrame cerebral, um AVC? Quais são os sintomas? E quem está ao lado desta pessoa, o que deve fazer? E a próxima pergunta, qual é o tempo? A gente sabe que há uma matemática de, no infarto, né? Numa parada cardíaca, que a cada minuto que a gente perde no atendimento ao infartado, a uma parada cardíaca, se diminui 10% de chance, né? A gente tem uma perda de 10% de possibilidade de salvamento, etc. Então eu vou fragmentar a pergunta, para que as pessoas possam, na verdade, entender. Como saber que a pessoa está tendo um acidente vascular cerebral? Quais são os sintomas e em que momento ela deve procurar um hospital imediatamente? Isso é muito importante, Wilson, porque o reconhecimento precoce é que faz toda a diferença. E isso já é um treinamento que deve ser determinado à população. Então todas as vezes que um paciente tiver uma dor de cabeça abrupta, de início súbito, diferente das dores que habitualmente tem, a gente tem que pensar na possibilidade de um acidente vascular cerebral. Todas as vezes que o paciente tiver uma dificuldade para falar ou para compreender, a fala sair empastada, enrolada, ou ele não compreender o que está sendo dito, a gente também tem que pensar na possibilidade de AVC. Um outro sintoma é uma diminuição de força muscular em um ou ambos os lados do corpo, uma diminuição de sensibilidade, uma diminuição aguda da visão e um desvio da rima labial. Então se a gente, que é a boca torta. Então se a gente considerar esses cinco sintomas no primeiro momento, fraqueza muscular ou de sensibilidade, dificuldade de falo, dificuldade de visão, dor de cabeça abrupta e um sintoma de desequilíbrio, diferente de eventuais desequilíbrios que o paciente tenha num quadro vertiginoso periférico, como uma labirintopatia, a gente tem que pensar na possibilidade de um AVC e isso é igual a procurar rapidamente um serviço médio. Existe até uma regrinha mnemônica, fácil de se, utilizando as letras da palavra SAMU, S de sorria, pedir para o paciente sorrir, se desvia só de um lado e o outro fica paralisado, a gente tem que pensar no AVC. A de abraço, elevar os dois braços, se um não conseguir, o outro ou pender, ou ficar mais fraco, a gente tem que pensar no AVC. M, de linguagem, de musicalidade, pedir para o paciente conversar, falar ou cantar, se sair enrolado, tudo isso é igual a U, de urgência, tem que ligar para o serviço de ambulância do convênio ou o 192 do SAMU, para chegar rapidamente ao hospital. Acho bastante importante, doutor, a gente enfatizar esse tipo de cuidado. Então, a pessoa, como saber se uma pessoa de idade, uma pessoa de média idade, está tendo um AVC? Se houver isso, então lembre-se aí das palavrinhas, que é SAMU, que não é o SAMU do atendimento, mas é. O S é de sorrir, pedir para a pessoa sorrir. Se ela sorrir apenas de um lado do lábio para cá e o outro não, o A é de abraço, você pede para a pessoa erguer os dois braços para te abraçar. Se um braço pendular é um sinal, pode ser um sinal de AVC, de fraqueza, o M, de falar ou de cantar uma música ou de falar e perceber que está tudo enrolado e o UDIS, você tem que imediatamente, com esses sintomas, achar uma emergência, uma ambulância da Unimed, que é o melhor plano de saúde do Brasil, sobretudo a Unimed de Ribeirão Preto. Aqui quero abraçar toda a diretoria da Unimed e na pessoa do doutor Gustavo, que é o presidente da Unimed, doutor Juvelcio, enfim, a todos. Bom, doutor, a gente falou um pouco do que pode causar. Vamos lá. Sedentarismo, alimentação. Quais são os cuidados do ponto de vista de alimentação? Imagino que seja evitar gordura, evitar açúcar, evitar sal. O que mais, doutor, do ponto de vista de alimentação, que pode causar a prevenção desse problema? Então, considerando os principais fatores de risco, que são hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, colesterol, todos esses, as medidas alimentares que controlem esses fatores de risco e diretamente relacionados também a doenças cardiocirculatórias, são as que previnem o AVC. Então, é realmente uma dieta com pouco sal, rica em fibras, com baixa gordura, e associado à atividade física, bebida alcoólica com moderação. Então, são os fatores de risco para prevenir doenças aterosclerose e consequente AVC. E também, lembrando, de doenças cardiovasculares, principalmente algumas arritmias cardíacas, que são muito importantes de serem avaliadas em conjunto com o neurologista e o cardiologista, e são uma importante fonte emboligênica e causadora de AVC. Doutor, eu tenho mais ou menos que entrar nessa dieta, né? Até pela prevenção e pelo caminho da idade, em que pede o AVC não escolher muito a idade, né? A gente, condimentos, é bom a gente evitar embutidos. Estamos falando em presunto, estamos falando em salame, tudo aquilo que a gente ama, né? Toda alimentação de embutidos também é bom você tirar da sua alimentação. É o idealado em excesso, né? É, tudo com moderação. Doutor, há incidência de pessoas... A gente, quando fala em AVC, liga a doença, o fato, a pessoas da terceira idade. Há incidência de acidente vascular cerebral de derrame em jovens de 28, 25, 30 anos? Sim. Apesar da idade ser um fator de risco de aumento do AVC, o AVC também pode acontecer em jovem e criança. O que muda um pouco nessa faixa etária são que as causas do AVC, elas são ampliadas na investigação, porque entram outros fatores, né? E entram algumas doenças inflamatórias, alguns padrões de anemia, algumas alterações de coagulação sanguínea, algumas doenças autoimunes, infecciosas e inflamatórias, como pesquisa. Então, não ficam somente na terceira idade ou em faixas etárias mais avançadas, onde a gente avalia a questão, predominantemente, carbociculatória e de doenças ateroscleróticas nesses conceitos todos que a gente descreveu agora. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta curiosa, doutor Francisco. Mito ou verdade? Dizem que o AVC em jovens, ele é mais mortal. Por isso que eu estou perguntando se é mito ou verdade, né? Porque é um leigo te perguntando. E nas pessoas de idade, tem lá uma possibilidade de salvar. E o que a gente ouve é que as artérias, as veias, ao longo da idade, elas vão ficando um pouco mais elásticas, um pouco mais flácidas, e que ali o sangue teria uma possibilidade, um desvio, alguma coisa assim, que em pessoas jovens são artérias mais saudáveis, mais firmes. É mito ou é verdade isso, doutor? É, é bem assim. O que acontece é que no paciente jovem, as causas do AVC, elas têm potencial de serem de doenças mais graves. e, portanto, podem comprometer vasos sanguíneos maiores e extensões do cérebro maiores serem comprometíveis. Então, não dá para dizer que é mais grave em jovem do que em duro. Da mesma forma, em idoso, como são mais incidentes, tem uma incidência até maior de casos extremamente graves, mas pelo volume de pacientes. mas as causas são diferentes. Doutor, eu quero te fazer um testemunho pessoal. A minha mãe teve quatro AVCs, né? E o último, já com todo esse sintoma de fala, de perca de um movimento de um lado, eu, sinceramente, achei que ia perder a minha mãezinha querida, a dona Nilce. E a trouxe para Ribeirão, ela não morava em Ribeirão, né? E, de repente, a minha mãe recuperou-se completamente. Tem a fala perfeita, hoje está numa clínica de idosos fantástica em Ribeirão, recuperou todos os movimentos, anda pela clínica o tempo todo. E, assim, a gente não fez fisioterapia, não fez fonodiologia, porque, não é? E ela foi voltando, não é? Eu queria saber do senhor qual é o índice de mortalidade do AVC quando ele acomete uma pessoa? É 10%, é 15%? O senhor tem esse índice, esse percentual, doutor Francisco? Olha, o que a gente tem de alguns dados, assim, se colocar em dados estatísticos, a prevalência da doença é muito grande. Se a gente for colocar na população, um em quatro pessoas ao longo da vida vai ter AVC. Uma pessoa a cada seis segundos vai ter AVC. Dessas pessoas, 70% não voltam ao trabalho. 30% ficam muito sequelados. A estimativa mundial é de 13 milhões de óbitos, 5,5 milhões, 3 milhões de casos e 5,5 milhões de óbitos no mundo inteiro. Então, é uma mortalidade que ela tem diminuído em virtude, exatamente, do plano terapêutico. Hoje, é completamente diferente de quando eu iniciei minha vida profissional. Então, há perspectivas de tratamento. casos como a sua mãe não são frequentes, né? Porque uma vez diagnosticado o AVC, a gente precisa procurar, além do atendimento agudo, tentar iniciar medidas terapêuticas frente àquilo que a gente encontrar como causa do AVC, justamente para diminuir a chance de recorrências e sequelas maiores. Mas, infelizmente, alguns casos são recorrentes. Doutor, qual é a diferença do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico, por favor? O AVC hemorrágico é quando há um rompimento da artéria que leva sangue e oxigênio e nutrientes para dentro do cérebro. Essa artéria se rompe e, portanto, há um extravasamento de sangue para dentro do cérebro, causando um hematoma, uma hemorragia. E é aí que se contemplam, por exemplo, o AVC secundário a pico de pressão arterial com hematoma, o AVC do aneurisma. Já o AVC isquêmico é quando há uma obstrução dessa artéria por placas de aterosclerose ou por êmbolos que migram de uma parte do corpo entopem essa artéria intracraniana. Então, o entupimento dessa artéria deixa de passar o oxigênio e nutrientes para o tecido cerebral e ocorre a isquemia, que é a falta de oxigênio no cérebro. E conforme a área do cérebro que ela é comprometida, dá uma manifestação clínica dessas que nós descrevemos, ou desvio da boca, ou fraqueza muscular, ou dificuldade de fala da visão, etc. Então, o isquêmico corresponde a 80% dos casos de AVC, os hemorrágicos a 20%, ambos têm potencial de serem muito graves, ambos têm potencial de deixar sequela e a gente conseguindo um tratamento agudo, na fase aguda, rapidamente, a gente consegue minimizar essa sequela. Mais uma vez, o mito e verdade, já que a gente está falando para um grande público. As pessoas falam assim, ah, o fulano teve AVC e sangrou pelo ouvido, sangrou pelo nariz. É verdade? O AVC pode causar sangramento no nariz, sangramento no ouvido? As pessoas até dizem, o senhor já deve, claro, um médico fantástico, experiente, já com bastante tempo na área, diz, olha, o fulano teve um AVC, mas aí o sangue acabou saindo pela... Que bom que o AVC acabou saindo pelo ouvido, pelo nariz ou pela boca. Isso é mito, é verdade? Tem alguma correlação com isso, doutor? Não é verdade, o que acontece muitas vezes, a caixa craniana é uma caixa fechada, então não tem por onde sair os elementos, então, quando aumenta muito a pressão intracraniana e não consegue ser contida, a evolução do paciente é muito ruim. Mas o que acontece, muitas vezes, com sangramento nasal, principalmente, e às vezes, alguns sangramentos de esclera, é que a mesma causa do AVC pode promover isso. Então, por exemplo, um paciente com um pico hipertensivo, uma hipertensão arterial grave, que tiver uma fragilidade vascular na mucosa nasal, pode ter uma hemorragia espontânea pela hipertensão, mas não por causa do AVC. Então, eu acho que, talvez, eu consiga identificar a associação entre esse mito com o raciocínio leigo através disso, mas não é verdade que o AVC sai pelo ouvido, nariz, ou coisa parecida. Tá, doutor, eu tenho duas últimas perguntas. A primeira delas, a gente, quando fala num infarto, numa parada cardíaca, é bom que se tenha uma aspirina imediatamente, que coloca a aspirina debaixo da língua, enfim. No caso do AVC, tem alguma coisa que possa se fazer para ajudar até que o atendimento médico chegue algum medicamento, um AS ou uma aspirina, há algo para se fazer do ponto de vista de medicação, e aí eu não estou falando de uma medicação de prescrição, mas uma medicação OTC, que é, ou MIP, que é a medicação isenta de prescrição, né, a linha OTC. Algum medicamento que alguém tendo um AVC na família possa fazer para ajudar até o atendimento chegar? Wilson, infelizmente, não tem. Porque quando a gente está avaliando um AVC, os sintomas do AVC, todos aqueles que nós descobrimos e discutimos já, a gente, através dos sintomas, a gente não consegue diferenciar se o AVC é isquêmico por falta de oxigênio por obstrução do vaso sanguíneo ou hemorrágico por rompimento do vaso sanguíneo. Então, qualquer uma dessas medidas, como o AS, por exemplo, poderia piorar, inclusive, um dos tipos de AVC. Então, o que muda, indubitavelmente, a história natural da doença é a gente identificar precoce, ligar para um serviço de urgência, como um serviço da Unimed, transferir, porque todo o trabalho, os protocolos hospitalares e pré-hospitalares estão voltados exatamente para um tratamento rápido, identificação do problema e iniciar a terapêutica. se esse paciente consegue chegar no hospital com menos de quatro horas, toda uma medida de tratamento que não perde para lugar nenhum no mundo, ela vai ser instituída, dando a chance desse paciente de diminuir as sequelas e ter uma vida normal. Última pergunta, doutor Francisco Antônio Coleto, médico da Unimed. Como é que a família deve se preparar? Além da minha mãe, a minha avó paterna teve um AVC, ficou 19 anos numa cama, totalmente paralisada, sem a fala, mas por 19 anos. não é fácil para uma família que hoje tem o marido trabalhando, a esposa trabalhando, os filhos trabalhando. Qual é o tipo de preparo que uma família tem que ter para cuidar de um paciente com AVC? E se esta família também precisa de um acompanhamento para cuidar do seu ente querido com AVC, doutor? É uma doença que causa um impacto muito grande, um impacto familiar muito grande. Se a gente considera que uma grande porcentagem desses pacientes não voltam ao trabalho e em média de 30% ficam totalmente dependentes, isso demanda um cuidado familiar muito grande. Então a doença sai do paciente e passa a atingir toda a família. Então isso é realmente um preparo que a família tem que ter para cuidar desse paciente, para posicionar o paciente, às vezes o paciente necessitando de sonda, de dieta e de todos os cuidados para a mobilização, para as transferências da cama, para a cadeira, para o banho. Então isso tudo é começado já dentro do hospital com uma equipe fantástica, multiprofissional, que envolve fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, o pessoal da enfermagem, lidando com essa, acolhendo essa família e propiciando que eles tenham a melhor chance de cuidados. Infelizmente, ainda há casos muito graves de dependência funcional, mas, mais uma vez, as medidas que se utilizam em chegada rápida ao hospital é justamente para diminuir esse tipo de coisa. Eu quero demais agradecer a sua participação conosco aqui em nosso programa, que é um programa esportivo e o esporte está intrinsecamente ligado à saúde, a gente sabe disso, ou no futebol do dia a dia, ou na caminhada do dia a dia, ou na ginástica, enfim. Eu quero demais agradecer a sua atenção, foi extremamente esclarecedora, eu tenho certeza que quem nos ouviu agora sabe como lidar ou como entender ou saber se alguém da família ou algum amigo está tendo um derrame, um acidente vascular cerebral. Muito obrigado pela sua gentil atenção, parabéns pelo trabalho de prevenção que o senhor faz através da Unimed Ribeirão Preto, espero tê-lo de volta aqui em outras oportunidades falando de outros assuntos tão importantes e tão relevantes quanto o dia da prevenção do acidente vascular cerebral. Tenha um ótimo final de semana, muito obrigado, doutor, pela sua atenção. Obrigado pela oportunidade, obrigado. Obrigado. Está aí, portanto, o doutor Francisco Antônio Coleto, médico da Unimed e neurologista, falando sobre acidente vascular cerebral, um assunto recorrente, uma a cada quatro pessoas terá o acidente vascular cerebral.